O lançamento do DVD Evolution de Humberto e Ronaldo aconteceu nessa mansão em Goiânia. Uma noite especial que marcou também os 15 anos de carreira da dupla. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui, acabamos de chegar na festa. Aqui na mansão, Jubei, lá está ela, já bebemos já. Olha que beleza. Vou cumprimentar ela. Ai, você tá bonito, você gostou? Ficou lindo, tá ótimo. Agora vamos curtir, aproveitar a festa e vem com a gente, fica à vontade aí. Vamos nessa. Humberto e Ronaldo estavam bem à vontade. Fizeram um pequeno show para amigos e convidados, com as 11 músicas que fazem parte deste projeto e de sucessos que marcaram a carreira da dupla. E você me siga, eu pego agora, toda sexta-feira, de olho por mão. A ideia de fazer esta grande festa foi da influenciadora Thaís Jubé, que abriu as portas de casa. E a dona dessa mansão, tá aqui do meu lado aqui, que vai contar um pouquinho dessa história. Jubé, que que é isso, que festa bonita. Obrigada, você tá gostando? Tá maravilhosa. Veio da sua criatividade também, ajudou? Olha, eu costumo falar que quando junta eu e o Humberto e o Ronaldo, sempre sai coisa boa, né? Os meninos, eles são muito criativos, eu também, a Tawana, esposa do Humberto, a gente fala, vamos fazer alguma coisa bem legal e sempre dá certo. Agora, como que surgiu essa ideia? Eles falaram que pela amizade, mas foi só por isso, Miguel? Foi, você acredita? Eu e meu marido, nós estamos juntos há 12 ou 13 anos, perdi as contas agora, amor. E a gente começou a olhar, eu fui pedida em namoro num show do Humberto e o Ronaldo. E aí, desde então, a gente sempre foi muito fã da dupla. E o dia que a gente conheceu eles, assim, eu fiquei trêmula, nunca imaginei, hoje é a realização de um sonho, nunca imaginei que eles iam um dia cantar na minha casa e pra mim tá sendo incrível. E eu falei pra eles, falei, cara, vocês topam cantar na minha casa? Vai ser a realização de um sonho. Pra mim, eles falaram, a gente topa, bora. O projeto foi gravado em outubro do ano passado. A partir de agora, os fãs terão acesso ao acervo completo do projeto Evolution, em todas as plataformas digitais. Olha, o bacana desse lançamento é porque os artistas principais dessa festa ficam aqui, ó, ao lado do público, ao lado dos fãs, ao lado dos amigos, Humberto e Ronaldo. E a gente chega, assim, meio de supetão, que é justamente, assim, pra poder causar junto com eles. Tudo bem? Como é que vocês estão? Humberto e Ronaldo, novamente, a gente se encontra pra esse momento histórico na carreira de vocês, né? E a gente observa aqui essa interação com os fãs que participaram da promoção, com os amigos, uma coisa bem descontraída. Verdade, ó, prazer em receber vocês aqui. A gente tá muito feliz comemorando aí o lançamento do nosso novo DVD. Como você disse, entre amigos, alguns fãs que participaram do sorteio, então é uma noite especial. Sejam bem-vindos. Como é que fica a empolgação de vocês em relação a essa última música? Porque agora tá tudo completo. E nessa quarta-feira tem o lançamento do videoclipe. Isso aí, a gente tá muito feliz, né? Podendo agora o DVD completo, né? Podendo lançar hoje aí. Então, muito feliz. E essa festa maravilhosa aqui também. Só felicidade, viu? Bacana demais. Nós estamos aqui com o pessoal na mesa, que é a da Central de Fãs, Humberto e Ronaldo. O que é a expectativa pra música nova? Ai, tá grande, coração acelerado. Porque cada música traz uma emoção diferente e a gente tá ansioso. A ansiedade fica batendo a cada minuto. Fica batendo a mil. E passa um filme na nossa cabeça, né? Porque em 2010, eu e ela viajamos 1.500 quilômetros pra estar aqui. E hoje a gente tá na lista de convidados, então passa um filme na nossa cabeça. Isso é muito mais. Fala pra mim, meu, se não é longe de viver. Fala, carinha, sou o seu amor. Salva-me em oração, por favor.